Pra quem fala assim, pô, é um castelo, maluco, só o baú dourado do castelo, dois mil reais, vende, tá? Pessoal compra. O último baú que tem cinquenta, que é o cinzinho, horrível, cinquenta dólar cada um, beleza? Faz as contas, mano, um castelo é muito recurso, dá muito recurso, muito dark shield, muito gold, muito tudo, o cara roubou os baús, né? Na minha opinião, nas partes mais caras. Então, é complicado, não, dois reais reais, oitocentos dólar, se eu não me engano, se eu não me engano, oitocentos dólar é todos, um de cada, um amarelo, um vermelho, se você pega um de cada, aí é oitocentos dólar, se eu não me engano, que é uns quatro ou cinco mil reais. E aí